Música Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e pessoal, se você gosta de um churrasco com uma comida com muita qualidade, você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Confere aí. Música Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511 3535, 2511 3535, endereço na tela pra você. Se você é da região do Barreiro, então vá conhecer o Aredes, tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos conferir a última parte da entrevista que o nosso amigo Guilherme Guimarães, Guilherme Pio, fez com o Henrique, capitão do Cruzeiro. Música E aí, pessoal? Mais uma vez o bate-papo esportivo, trazendo uma entrevista super especial e o convidado de hoje não poderia ser diferente, o capitão do Cruzeiro. 11 anos desde a estreia dele com a camisa celeste, eu estou aqui ao lado do Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia. Sempre muito bem, né? Fiquei feliz porque a postura que a gente passa como atleta, como pessoa, dentro e fora de campo, né? Então, eu fiquei muito honrado com isso, né? Porque eles depositam essa confiança em mim, mas eu ainda não parei para pensar totalmente nisso porque ainda tem muita lenha para queimar ainda, tem muito vigor ainda físico, mental ainda para terminar bem a minha carreira. A gente não pensa ainda, né? Mas a gente vai se preparando para mais para frente. Então, eu fiquei muito feliz, muito grato, porque é o que a gente demonstra fora de campo, dentro de campo e fora de campo, demonstra isso e por isso a confiança de todos pela pessoa do Henrique e pelo trabalho do Henrique. Então, isso é bom. Música E essa é uma rotina, assim, não é nada forçado, é natural dele. O Fred é o natural dele fazer isso, é natural do Egide fazer isso, é natural do Edilson fazer isso. Então, isso que é o legal. Dá um clima legal no Henrique também, né? Deixa leve, deixa os caras tudo, um ambiente leve, tranquilo, todo mundo se diverte, vem para cá, pô, é sério, só a coisa certa. Tem a hora da seriedade e também tem a hora da brincadeira que a gente sabe dividir muito bem. Henrique, muito obrigado, viu, cara? Sempre bacana falar com você e recebê-lo aqui no Bate-Papo Esportivo. Pessoal, então, fique ligado, porque essas entrevistas especiais, entrevistas exclusivas, elas já são rotina aqui no nosso programa. Recebemos aqui o capitão do Cruzeiro, Henrique, muitos títulos. Em breve ele vai estar conversando com a gente de novo. Valeu! Música Tá aí, grande matéria aí do nosso amigo Guilherme Pio com o Henrique, um jogador que ontem eu falei aqui, Luciano, que ele não chama tanta atenção da torcida, mas a gente vê sempre uma regularidade. Eu acho que todo treinador gostaria de ter um Henrique no meio de campo, né? Eu não entendo como... tem gente que critica ainda o Henrique. A questão dele, ah, o Henrique não dá carrinho, porque ele está sempre na jogada. O Henrique é um jogador que não aparece para a torcida, porque joga o simples e ele dá todo o suporte para o sistema defensivo do Cruzeiro. O Mano Menezes confia, não só o Mano, como todo treinador que passa pelo Cruzeiro, confia no Henrique. Não à toa, tem mais de 400 jogos com a camisa do Cruzeiro. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm mais de 400 jogos em um clube. É o Fábio, o Cássio e o Henrique no Cruzeiro. Bom, agora, como recordar é viver, vamos relembrar aí jogos que marcaram esses confrontos aí entre Atlético e Cruzeiro. Confira aí. História dos Jogos. Oferecimento Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Tá aí. Clássico de que ano, que ano, que ano? Alguém me ajuda aí? 2003. 2001 aí, ó. Esse foi um jogaço. O Atlético vivia o melhor momento. Esse foi 2x2, né? 2x2. O Cruzeiro fez 2x0, o Atlético vivia o melhor momento naquela ocasião. E o Cruzeiro tentando se reerguer. E o Atlético acabou conseguindo o empate ali no finalzinho. Esse ano o Atlético foi finalista do Campeonato Brasileiro, né? Não, semifinalista. Foi com o São Caetano. Tá aí, ó. Marques fazendo aí o segundo gol, gol de empate do Atlético, né? Acho que nesse lance aí teve um lance... O Guilherme. O Guilherme, ó. Jogadaço. Mineirão cheio. Torcida dividida. Bons tempos, hein? Agora aí, ó. Rapaz, ó. 2013. Segundo jogo do Campeonato Mineiro. É. O Atlético fez uma boa vantagem no primeiro jogo. Fez 3x0. Tava ali com o título praticamente liquidado, mas o Cruzeiro fez 2x0 rapidamente nessa partida. E no segundo tempo... Aí, ó. Dois gols da coberta. O Egito acabou perdendo uma bola. O Atlético sofreu o pênalti. E o Ronaldinho Gaúcho guardou. Tá aí, ó. O Ronaldinho Gaúcho fazendo o gol. É o gol da Granada. E aí, ó. Final da Copa do Brasil de 2014, né? Ó, o Luan fazendo o primeiro gol do Atlético, né? E o Dátalo. E o Dátalo fazendo o segundo gol. Jogo no Independência. O jogo da quarta-feira, né? Pois é, André. A gente fica vendo aí. Nostalgia, né? A gente poder ver um Mineirão com torcida dividida, né? Acho que a gente nunca mais vai ver isso, né? É. Eu acho bacana aí. É triste ver as diretores brigando por conta disso, de não querer uma torcida dividida, querer a renda. Isso é muito simples de resolver. É só quem tiver o mando faz a torcida dividida e quem tiver o mando fica com todo o dinheiro. Também resolve. É simples. Não quer dividir o dinheiro? Cada um que mandar lá fica com o dinheiro todo. Tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. E para o futebol, para o espetáculo, é muito melhor a gente ter a torcida dividida, ter atleticanos e cruzeirenses empurrando as equipes. Para o espetáculo faz falta essa torcida aí. Acho difícil. Não vai ter mais. É, né? Não vai ter mais. Mas, em relação, por exemplo, a essa diretoria de agora, do Cruzeiro com o Wagner, ele está aí, do Atlético com o Sete Câmara e o Lázaro, eles não se bicam muito. Então, para mim, é impossível de ter. Pelo menos nesse momento. É o momento de ter, para mim, seria agora, porque o Atlético com o estádio aí não tem mais. É isso que eu ia falar agora. Não tem. Aliás, hoje tem uma votação até importante em relação ao estádio do Atlético, né? O Atlético realmente fazendo o seu estádio? Nunca mais. Bom, vamos dar uma última passadinha, então, pela Ana Cláudia, com a participação do pessoal de Casano. Isso aí. A Rose, do bairro São Geraldo, manda um beijo para os pais em São João da Ponte. Um beijo para todos vocês. Ademar, domingo vai ser 3x1 para o Cabuloso e acho que Thiago Neves entra no segundo tempo. Gilberto, do Boa Vista, domingo vai ser 4x1, Cruzeiro, só alegria. Antônio, de Lagoa Santa, para ocorrer mudança para a patamar acima, Galo tem que trocar preparadores físicos e também de goleiros. Fernando Rocha, de Arcos, Minas Gerais, nos acompanhando. Cruzeiro, campeão mineiro. Ricardo, de Betinho, o mínimo que o Atlético tem que fazer é ser campeão mineiro. Ailton, Igor Rabelo, precisa treinar mais. Ailton, do Nova Granada, que comentou aqui. Abraço para Bruno Moura, do Carmo, do Cajuru. E o Gilberto, de Arinos, comentou. Sou Cruzeiro, 2x0 no Galo. Tá aí. Agora, então, vamos... Antes da gente pegar os palpites da turma aqui, quase estava esquecendo. Eu tenho um recado para você que se preocupa com o seu corpo e com a sua saúde. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas e suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Agora sim, vamos pegar os palpites da nossa turma aqui para o grande jogo de domingo entre Cruzeiro e Atlético. Bola de Cristal! Oferecimento Bem Protege. A proteção veicular que você confia. Agora eu quero ver aqui como é que vai ser o otimismo dessa turma aqui. E lembrando, eu quero prestar atenção porque o palpite de muita gente para esse primeiro jogo pode repercutir no segundo jogo. Luciano, primeiro jogo, Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Diante do momento, tem o fator casa. 2x0 Cruzeiro. Ó, aí já começa a levar uma grande vantagem para o segundo jogo, hein? É a vantagem que o Mano gosta, né? De jogar pelo empate ou até perdendo por 1x0 no segundo jogo. Mas pelo momento, acho que 2x0 mesmo o Cruzeiro. E aí, André? Eu aposto 3x1 Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro leva vantagem nessa aí, consegue botar um bom resultado. Clássico de muitos gols. E eu gosto de jogo, meus palpites estão sempre com muitos gols. Eu gosto de gol. E aí, Paulinho? Bom, antes de eu dar um abraço para o meu pai que está ligado hoje, Bruno. Bate-papo esportivo, você ganha mais um aí na sua audiência. Mas tem que falar o nome, né? Só o meu pai. É Paulo. E aí, fala meu pai, Paulo. Paulo Azeredo, sênior. Isso aí. Muito bem. Para ser coerente com o que eu falei aqui no início do programa, 2x1 para o Cruzeiro. Todo mundo aqui no Cruzeiro. Agora, então, Ana Cláudia. Eu já até sei qual vai ser o palpite da Ana. Ela vai votar no empate, eu tenho certeza. Olha, você tem razão. Mas olha só, para não falar que eu fico só no empate, eu ia falar 0x0. Mas para ir junto com a turma, eu vou de 1x0 para o Cruzeiro, tá? Mas difícil o jogo, tá bom? Ô, Paulinho, você acha que a Ana ia perder a chance de ficar em cima do muro? Ela já falou que ela torce para o futebol mineiro. Aí, num clássico como esse, você acha que ela ia escolher algum lado? Escolher aí, é 1x0 para o Cruzeiro aí. Não, ela falou 1x1. Não, foi 1x0 para o Cruzeiro. Ela falou 1x0 para o Cruzeiro. Se ficasse no empate, no segundo jogo ela falaria empate até ser campeão. Eu entendi que era 1x1. Volta na Ana lá. Volta na Ana. Foi 1x0 para o Cruzeiro, Ana? É, na verdade, assim, eu ia falar que o jogo ia ficar 0x0, entendeu? Que ia ficar tudo bom. Mas só comecei para a mesma coisa. Então, vou junto com a turma. A vitória vai ser do Cruzeiro, mas de 1x0, porque eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Então, a Ana se blindou porque todo mundo falou que era da Cruzeiro. Tá certo. A Ana não é boba, não. Não é boba, não. Ela joga ali com a torcida e todo mundo do lado da Ana aí. Isso aí. Agora, dentro desse palpite, só para fechar rapidinho, porque o programa está acabando. Já tem favorito, então? Vocês estão falando do primeiro jogo. Mas e para o título, Luciano? O título vai refletir o primeiro jogo. O Cruzeiro tem essa vantagem nessa primeira partida pelo momento, mas o título vai refletir o primeiro jogo. E aí? Também, André? Para mim, o título é obrigação do Cruzeiro, não é do Atlético, é do Cruzeiro. Também, Paulinho? Você acha que o título, com essa vantagem, o Cruzeiro reverte a vantagem do primeiro jogo e leva o título? Para ser coerente com o que eu falei, eu falei um gol de diferença. Fique em aberto. Fique em aberto. E aí, Ana? Agora você vai ter que sair do mar. Agora eu te apertei, hein, Ana? Então, também você acha que o título fica um Cruzeiro, Ana? Não, não. Então, para mim, está indefinido. Aí, a melhor resposta para fechar essa sexta-feira. Grande, Paulinho, valeu pela presença, valeu, Luciano, valeu, André. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcado segunda-feira. Uma hora da tarde, uma boa tarde a todos, um bom clássico. E até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho